Música Ninguém sabe ao certo o que aconteceria após um evento cataclísmico como uma guerra nuclear. Mas a maioria das pessoas sente que, no que se tornaria uma situação de sobrevivência, a lei e a ordem entrariam em colapso rapidamente, à medida que pessoas desesperadas tentassem sustentar suas famílias. Portanto, faz sentido considerar como você protegerá sua casa e sua família se isso acontecer. Será demasiado tarde para considerar isto quando o desastre acontecer. Agora é a hora de começar a pensar nesse assunto e preparar sua casa. Quando houver escuridão total ao seu redor, por causa de uma queda de energia, não deixe luzes brilhantes brilhando nas janelas anunciando que você tem energia. Você está pedindo problemas. Não é um problema tão grande no ambiente rural, mas onde há um grande número de casas à sua volta, numa cidade, a lei e a ordem podem entrar em colapso rapidamente e se as pessoas quiserem o que você tem, elas simplesmente roubarão. Basta perceber que quando todos os serviços públicos falham e a comida começa a escassear, as regras mudaram. Sem telefone você não pode simplesmente chamar a polícia, que de qualquer maneira terá seus próprios problemas. Você tem que cuidar de si mesmo. Não é o frio ou a falta de comida ou água o seu principal perigo. Serão as outras pessoas que não se prepararam tentando tirar tudo de você, que será sua maior ameaça. Em tempos normais, ter muita luz à volta da sua propriedade é uma ótima forma de espantar os intrusos, incentivando-os a tentar um local menos iluminado. Porém, em caso de queda de energia, mesmo que você tenha a capacidade de iluminar o entorno de sua casa, mostrar que tem eletricidade é uma forma de atrair possíveis intrusos. Os latidos dos cães também são tradicionalmente um bom desincentivo para os intrusos. Mas numa queda prolongada de energia, onde a comida, a água e as necessidades vitais se tornam escassas, é preciso mais do que um cão para proteger sua casa. A melhor maneira de proteger sua casa é criando barreiras físicas à entrada. Um jardim bem planejado pode adicionar recursos de segurança à sua casa. Uma excelente forma de melhorar a segurança doméstica é plantar arbustos muito espinhosos ao redor e sob as janelas. Roseiras grandes com grandes espinhos nos galhos tornam muito doloroso e desagradável para alguém tentar acessar sua casa pela janela. A melhor segurança é construir cercas altas ao redor do seu jardim, com portões resistentes que estejam sempre trancados. Plantar roseiras atrás da cerca é um nível adicional de segurança e também contribui muito para embelezá-la. Há variedades espinhosas de algumas plantas frutíferas, como amoras, framboesas e groselhas. Além de aumentar a segurança, também fornecem recursos alimentares extras. Segurança de portas As portas são os principais pontos de entrada da sua casa e devem ser protegidas. As portas externas devem sempre ser construídas em madeira maciça, fibra de vidro, aço ou alumínio para oferecer maior proteção. A pessoa que construiu a casa quase certamente estava mais interessada na aparência do que na segurança quando montou as portas. De modo geral, uma porta padrão consertada por um construtor, por exemplo, pode ser arrombada facilmente com apenas alguns chutes rápidos. Agora veremos maneiras de fortalecer suas portas externas. Então, você chega às molduras, placas de impacto e dobradiças, que precisam ser modificadas para adicionar segurança. A maioria das placas de impacto tem parafusos muito curtos e devem ser substituídos por parafusos de 3 polegadas, que atravessam a moldura e penetram na parede. Eles serão mais resistentes a alguém que tente arrombar a porta. Faça o mesmo com as portas nas dobradiças para adicionar resistência a ambos os lados da porta. Em primeiro lugar, eu não estou brincando. Você ficará surpreso com quantas pessoas deixam as portas destrancadas. Se você não trancar a porta, todo o resto nessa sessão será inútil. Fechaduras inteligentes Se você é o tipo de pessoa que A. Continua se trancando do lado de fora ou B. Esquece de trancar a porta, então os bloqueios inteligentes são perfeitos para você. Muitas fechaduras inteligentes permitem que você desbloqueie a porta com um número de código, portanto, mesmo que você se tranque sem a chave, poderá inserir o código e obter acesso. Muitos Smart Locks também serão pré-programados para que, mesmo que você se esqueça de trancar a porta, ela aguarde um período definido e depois a trava automaticamente. A placa de impacto A contra-testa, ou placa de impacto da fechadura, ou seja lá de que forma você conhece essa parte da fechadura, é a placa de metal que se encaixa na moldura da porta. Anteriormente, sugeri que você substituísse os parafusos por parafusos de 3 polegadas, e isso é uma grande melhoria. No entanto, uma solução ainda mais forte é substituir a placa de impacto, que normalmente tem 2 ou 3 polegadas de comprimento, por uma muito mais longa. Isso distribui a força por uma área muito maior quando alguém tenta chutar a porta e é presa por mais parafusos e mais longos. A moldura da porta Trabalhar na placa de impacto e encaixar por mais tempo faz uma grande diferença, mas um intruso determinado pode eventualmente rachar ou arrancar a própria moldura da porta. Existem empresas que adicionam uma camada de aço na moldura da porta com apenas alguns parafusos, e você tem uma porta muito mais resistente. Barricadas de porta e barras de segurança Para obter o máximo de segurança nas portas, você deve considerar a instalação de barreiras e barras nas portas. Uma barricada é instalada no chão perto da porta. A barricada fecha e impossibilita a abertura da porta. Esses dispositivos são realmente resistentes e muitas vezes permanecem seguros mesmo depois que a fechadura da porta é quebrada. As barras da porta fixam-se na porta por dentro e impedem que a porta seja aberta mesmo que a fechadura esteja quebrada. Quando combinado com uma barricada, tornam a porta praticamente impenetrável. Segurança da janela A segunda forma mais comum de entrada de intrusos em uma casa é pelas janelas. Os intrusos podem facilmente quebrar janelas e entrar na casa, sem muitos problemas, a menos que você tome alguns cuidados extras. Já pensamos em plantar arbustos espinhosos ao redor das janelas para dar uma surpresa desagradável aos intrusos. Mas agora vamos olhar mais para a segurança das janelas. Fechaduras de janela Mesmo que suas janelas já tenham fechaduras padrão que acompanham muitas casas, é uma boa ideia instalar fechaduras extras para proteger sua casa. Fechaduras de pinos Essas fechaduras são particularmente úteis para janelas do piso térreo. Fechaduras com chave Para abrir essas fechaduras será necessária uma chave. No entanto, pode ser um pouco confuso saber quais teclas cabem em cada janela. Fechaduras de cunha articuladas Essas fechaduras são ideais para proteger janelas que podem ser abertas por cima ou por baixo. Fechaduras de cachilho Para janelas suspensas duplas Permite que a janela seja trancada ou mantida no lugar. Vidro temperado Ao usar vidro temperado, suas janelas serão quatro vezes mais resistentes que o vidro normal. Os ladrões terão muito mais dificuldade em entrar em sua casa com este tipo de vidro. E a última coisa que os ladrões querem é fazer barulho. Janelas de plexiglass ou policarbonato Plexiglass nada mais é do que acrílico. Vai custar mais, mas o plexiglass é resistente a impactos e 10 vezes mais resistente do que as vidraças normais. As janelas de policarbonato são ainda mais resistentes do que o plexiglass. E se for necessária segurança extra para uma janela, então pode valer a pena considerar isto. Barras de janela As grades das janelas acrescentam ainda mais segurança às janelas. E mesmo que o vidro seja quebrado, o intruso não conseguirá se espremer entre as grades. As barras das janelas estão disponíveis em designs mais decorativos para que sua casa pareça menos uma prisão. A sala segura Safe Room Uma sala segura servirá a três propósitos. Em primeiro lugar, a sala segura é reforçada para que seja mais segura em caso de grande tempestade ou outro evento que o ameace. Em segundo lugar, é um lugar para onde você e a sua família podem fugir se a sua casa for ameaçada por intrusos. Por fim, é um local seguro onde você pode guardar os suprimentos que reuniu para o caso de um desastre. O acesso ao seu Safe Room deve estar oculto. Esconda-o atrás de uma estante, por exemplo, para que os intrusos não encontrem o acesso. Dessa forma, se proteger seus suprimentos e alguém entrar antes que você tenha a chance de se esconder, essa pessoa não será capaz de encontrar ou roubar seus suprimentos escondidos. Deixe algumas coisas de fora para que pareça que é tudo o que você tem. Provavelmente, o intruso pegará esses itens e depois irá embora. Sua Safe Room também deve ter armas para que, caso você seja descoberto, ou os intrusos não saiam, você possa esperar até que eles fiquem desprevenidos e atacá-los. Você pode construir sua sala segura isolando o final de uma sala ou criando um porão com uma entrada escondida. A sala segura é onde você armazenará todos os suprimentos que acumulou antes do desastre. A maioria das pessoas não terá feito preparativos e estará desesperada. Não conte a ninguém sobre a sala segura. Mesmo seu vizinho mais respeitável pode estar desesperado o suficiente para tentar pegar o que você tem para proteger os seus. O tamanho e o design da sua sala segura dependem muito se é só você ou toda a sua família que precisa entrar. Também depende muito do projeto da sua casa. Tem adega? A forma é mais complexa para que fique confuso ao entrar em casa? Pense nisso. Pense cuidadosamente em como você pode esconder a sala segura e disfarçar o fato de que uma sala pode ser mais curta do que o esperado quando vista de fora. Certifique-se de que toda a sua família entenda para que serve o Safe Room. E saiba como usá-lo caso você esteja do lado de fora quando há ameaça ocorrer. Idealmente, se você tiver uma sala segura, deverá ter sensores externos que emitam alarme se alguém entrar em seu quintal, dando aos ocupantes tempo para chegar à sala segura antes que o intruso entre na casa. Sua sala segura deve ter Sim, é improvável que você tenha todos esses recursos esperando por você. E talvez seja necessário comprometer o design da sala segura. A melhor solução para proteger uma sala segura e uma casa segura perfeitamente projetada para Prepass é construir uma casa feita sob medida em uma área rural. Você não precisa conectá-la aos serviços, pois ela foi projetada para um período em que os serviços não funcionam. E isto reduzirá substancialmente o custo. E lembre-se, esteja sempre preparado.